Oi, cara de boi! Hoje eu tô realizando um sonho! Eu sempre gostei de jogar videogame, mais do que tudo nessa vida, e eu jogo desde criança. E como eu tô de boinha aqui, eu pensei, por que não? Por isso, hoje ele se desenvolveu o primeiro gameplay aqui do canal. Sabe qual assim a coisa que gente velha fala? Tô aqui com o jogo que eu mais jogo na minha vida, que é o The Sims 4. Eu jogo ele desde o The Sims 2, então faz muito tempo. E eu vou criar um personagem novo, né? Porque eu não posso entrar com os personagens que eu já tenho. E eu pensei em criar eu mesma. Só que aí, seria eu. E eu teria várias complicações, porque eu não podia casar de novo. Eu teria que criar o Henrique, teria que criar o Bart, e uma bisteca. Ia ficar muito complicado. Então, eu vou criar um personagem totalmente diferente. Eu não sei como é que vai ser, porque quem vai me ajudar a fazer são vocês. Vou iniciar uma live aqui no Instagram, ver quem que tá me seguindo. Se você não me segue no Instagram, aproveita, viaja, me segue lá. E vamos ver como que vai surgir esse personagem de hoje. Oi! Oi, gente! Oi, cara de boi! Seguinte, já deixa eu aproveitar que já entrou a gente com força aqui. Uou! Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu contar rapidinho, que eu não posso me demorar dessa vez. Mas estou gravando o primeiro jogo de The Sims aqui, ó. E vocês estão participando do meu vídeo. Diga uma hora pra vocês mesmos, lá no YouTube, no caso, quando o vídeo for pro ar. Eu vou criar um personagem aqui no The Sims. Esse personagem é totalmente novo. Só que eu não quero, eu não quero e nem sei porquê. Eu não vou criar esse personagem sozinho, porque vocês vão fazer parte desse joguinho meu aqui. E eu quero a ajuda de vocês pra criar um personagem aqui, ó. Vamos criar um novo jogo. Peraí. E vocês já vão entrar. Vocês precisam me dizer tudo. Personalidade, cor do cabelo, cor da pele, tamanho, tudo. Vou botar aqui, ó, um personagem aleatório. Vamos botar outro aqui. E a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é o cabelo. Vamos escolher um cabelo pra ela? Eu não vou mostrar muito pra vocês, porque vocês nem vão enxergar direito a tela. Então vocês vão ter que ver lá no vídeo que eu vou soltar, beleza? Vou escolher um cabelo. O que vocês querem? Cabelo longo ou cabelo curto? Coloca jovem e adulta, beleza. Quem falou isso foi a Helena Gomes. Jovem e adulta será? Eu acho que é uma idade muito boa, porque eu tenho tudo pela frente. E a idade mínima pra eu conseguir deixar ela morar sozinha. Porque eu não quero colocar 20 personagens, senão vai ficar muito difícil. E eu não vou conseguir me concentrar, entendeu? A Gil LSM falou ruivo. A Mika Dessa colocou ruivo. Ruivo, ruivo, ruivo e curto. Temos dois carinhos curto, longo, curto. O Matheus Vereta. Oi, Matheus, tudo bom? Vamos colocar curto, então. Curto, então. Vou escolher um cabelo curto aqui, deixa eu ver. Vai ser ruiva, vai ter cabelo curto e vai ser um cabelo ousado. Ou um cabelo chanel comportado. Então, beleza. Chanel. Vai ser um chanel comportado. Vai ser uma moça comportada. Vamos botar esse primeiro chanelzinho aqui com franja? Não, deixa eu ver aqui. Esse. Achei o cabelo. Beleza, vai ser ruivo. Vamos colocar vermelho aqui. Ok? Cor dos olhos. Por enquanto ela está assim, ó. Mas ela pode continuar com o olho verde. Ou pode colocar um olho azul, vermelho, rosa. Pode ser roxo, marrom, verde. Cor do olho. Primeira pessoa que respondeu foi a Jukatamoquia que falou verde. Beleza. Eu acho que tá bom esse rosto. Eu achei ela bonita. O que vocês acham? Roupa. Pra gente escolher a roupa, vai ficar muito complicado de eu mostrar aqui. Então, eu preciso que vocês me ajudem a escolher o que ela vai fazer da vida. Se ela vai ser boazinha ou se ela vai ser malvada. Vamos começar por aí. A Yara Fer. Oi, meu amor. Tudo bom com você? Ela falou malvada. Então, ela vai ser malvada. E vamos escolher os traços dela. Olha só. No amor, ela pode ter romântica em série ou alma gêmea. Ou ela pode gostar muito de animais. Mas como ela vai ser malvada, vamos direto aqui pra parte de malvadeza aqui. Depravação. Como ela vai ser malvada, ela vai querer ser inimiga pública ou rainha das travessuras. Vamos lá. Por enquanto é inimiga pública ou rainha das travessuras. Vai ser rainha das travessuras então. Se por acaso você tá votando no 100% ao contrário do que eu tô dando a dica pra vocês aqui. Calma. Que a gente pode fazer outros personagens no futuro, tá? Ah, é só vocês assistirem esse vídeo bastantinho. E darem bastante rainha pra ver que vocês gostaram. A gente cria, tipo, bilhão de personagens. A gente coloca uma família pra ela. Todo mundo malvado. Vamos criar traços. Vamos lá. O primeiro traço. Ela pode ser alegre, ativa, cabeça quente, criativa, genial, não paqueradora, pateta, romântica, segura de si ou sortuda. A Day Santos disse cabeça quente. Gente, além de ser malvada, ela é estressada. Vamos entrar na outra abinha aqui, ó. Amante da arte, amante da música, devoradora de livros, gastronômicas, geek ou perfeccionista. Se vocês querem algum desse, vamos botar esse aqui, ó. Adoro o ar livre. Cleptomania, aquela pessoa que passa na casa dos outros e vai passando a mão ali. O que vocês querem que ela seja? Materialista, preguiçosa, vegetariana. Tá, criativa. Vamos lá, então. Ela é criativa. Criativa, beleza. Ela é uma pessoa malvada, mas ela tem muitas boas ideias pra fazer a sua malvadeza. Último aqui, vamos botar nesse aqui como é que ela interage com a galera. Então tem bondosa, chegada, ciumenta, engajada, evasiva, extrovertida, familiar, maldosa, solitária. E ela odeia crianças. Vamos lá, quem que vai dar uma ideia aqui, ó. Quem que é a primeira pessoa que vai ajudar para essa pessoa ser quem ela é? Ciumenta. Ciumenta, para de ser com ciumenta. Desse jeito nenhum, não te aguenta. Beleza, temos uma personalidade pra ela. Agora, vocês precisam me ajudar. Uma coisa muito importante, que é a mais importante de todas. Qual vai ser o nome dela? Eu vou dar o nome de uma de vocês. Fala eu. A primeira pessoa que fala eu. Aí a Ara Fer falou eu. Foi a primeira pessoa que eu vi que falou eu. Então ela vai se chamar Iara. Sobrenome da próxima pessoa. Fale aí o sobrenome aí. A Aragoto Rafi, 76, falou Rafuela. Então o sobrenome dela vai ser exatamente como ele escreveu. Rafuela. Com dois A. Muito bem-vinda, Aragoto Rafuela, a esse mundo. Agora eu vou criar a roupa dela. Isso vai demorar muito pra vocês me ajudarem. Então eu vou fazer algo rapidinho aqui, de acordo com o que vocês me deram de personalidade e tudo mais. Obrigado, gente. Um beijão pra vocês. Tchauzinho. Temos uma cara, temos uma personalidade. O que que falta agora? Falta a roupa, né? Porque essa roupa aí é bem do céu. O que que uma pessoa malvada, cabeça quente, criativa e ciúme... Bem, bem normal. Essa pessoa vestiria. O quê? Ela vestiria... Ela é ciumenta. Então ela é insegura. Então a pessoa dessegura não vai vestir uma coisa assim mostrando o umbigo, porque ela é insegura. Então ela vai botar... Ah, esse tá ótimo. Olha, achei lindo. Vamos diminuir um pouco a cintura aqui. Agora ela não tem bunda mais. E vamos mudar essa calça, né? Porque essa calça bege, ela vai andar na rua, as pessoas vão achar que ela tá pelada. Nada contra quem usa calça bege. Talvez um pouquinho. Preto. Porque ela é do mal. Não que esteja criando um estereótipo para as pessoas que são do mal. É, gostei. Gostei. Achei que o cabelo combinou com a blusa e combinou com a bota. Tá bom. Ou pra formá-lo. É... Com o vestido, tipo... Poderosa. O que é isso? O sapato tá bom. Você sabe, né? Na vida, ninguém vê. No jogo, ninguém vê. O que eu vestiria se eu fosse uma pessoa do mal? Tênis eu gostei, combinou com a blusa. Ela é uma pessoa do mal, mas ela é uma pessoa fashion. Ela vai usar pra dormir uma camisola. Na festa, ela tem que ir causando. Porque se não for pra causar, ela nem sai de casa. Aqui, ó. Eu gosto desse. Gosto. Vamos trocar esse sapato. Por mais que eu seja daquela coisa que ninguém olha pro sapato, não precisa abacalhar, né? Roupa de banho. Que tiro conhece? Que cara conhece? Que tarraza. Maiu. Vou botar esse aqui, ó. Com fendas. Vermelho pra combinar o cabelo. Vou botar um chapéu. Um chapelão preto e um óculos escuro. Um óculos assim, ó. Cobrindo a cara toda. Preto. Com a gata. Com a rase. Vamos lá, Yara. Vamos dar os seus primeiros passos na vida. Hum. É, tá meio, tipo... Essa cara é ótima. Rafaela. Tem 22 mil money cashes. Temos opções aqui de 2 e 3 terrenos. 3 terrenos. Vamos pegar esse bar aqui, que é o bar que tá dando pra nossa condição. Isolação da corrente. Gostei desse nome? É o nome que pessoa do mal moraria. Tá, vamos mudar lá. Ah, agora. Uma bilhada. Bilhada, porque... Porque a gente tem muito pra viver. Porque ela vai ficar rica, acredito. A Yara vai ficar rica, porque... Eu tenho vários tipos de pão ficar rica quando decimos pra vocês. E depois que eu vou ficar rica, a ideia a gente faz uma casa nova. Do zero. Pra vocês entenderem a minha habilidade arquitetônica no paranoico. Eu sou bonita. Ah, home sweet home. Estamos aqui. E ela foi dormir? Eu mandei ela dormir? Mandei? Mandei. Então dorme. Vou fazer um xixi mesmo, que a gente tem que estar devagarzinho. Olha só. Visita! Acorda! Tudo bom? Oi! Ela tá pensando em mim. Summer Holiday. Já não chuca a cara dela. E aí ela vai correr. É isso, ela bateu na minha porta e vai embora correr. E a Summer foi embora. Sabia por que eu não tinha gostado dela. Vou decamisola mesmo, porque a casa é minha. Quem é esse? Tô me invadindo, então não convidei ninguém, né? Vamos lá. Convidar vizinhos para entrar, porque eu sou uma morro de pessoa. E aí eu falei, caguei? Vou ser de televisão. Então vem aí, ó. É uma televisão moderna. Não vai ser de televisão. Vai convidar o vizinho para entrar. Como assim não pode vir? Vem aqui, então. E aí você abre a porta. Olha, ó. Faz difícil? Vamos lá, então. Convida o vizinho para entrar. Olá! Tudo bom? Tudo ótimo. Ai, entrei. Daí vim 30 e foi... Veio a Summer de novo? Peraí, é a Summer? Não. Eu não te convidei para entrar. Apresentação rude. Escuta aqui, queridinha. Tudo bom? Eu não te convidei para entrar. Vamos, faz de sol, certo? Vamos mais escolhas maldosas. Aborrecer, porque ela está na minha casa. Se ela não quiser ser aborrecida, que ela fosse para outra casa. Porque eu fui conversar com ela. Eu até fui convidar ela para entrar na minha casa. E ela foi correr. Com aquele suéter cor-de-rosa. O nome dela é Summer. Por favor, né? Vamos fofocar para o maldoso. O Travis Scott tem um cabelo assim, ó. Está precisando de uma matização. Vamos com a sua... Ah, ela achou engraçada. Ela achou engraçada. Olha só. Mas isso aqui fica só com o humor, né? Olha o Travis. Aí eu falo... Nossa. Ah, Travis. Eu nem estava se metendo com você. Você sabe o que eu sou. Eu sou perfeita. Eu mando nessa cidade toda. E ela está furiosa, gente. Será que eu tenho medo de antes? Ah, eu tenho que subir. Eu vou fazer xuxi. Vamos usar o menino. E tem um cara fazendo abdominal dentro da minha casa. Tudo bom? Tudo bom com ele? Olha lá, Robô. Lição sobre cabeças quentes. E a Ara é uma cabeça quente. Se sims, ainda ficar furiosos e descontar nos outros que estão à sua volta. Por que ela está furiosa? Ah, porque sim. Tá bom, chega, né? Chega de comitiva. Como é que eu faço para tocar todos eles da minha casa? Ah, aqui, ó. Mandar e bora. Mas eu quero mandar todos. Não aguento mais essa visita. Aí, quer saber? Vou botar uma roupa chique e vou para outro lugar. Porque já que eles não saem da minha casa, que fique. Não tem nada para roubar mesmo. Vamos botar o meu vestido. Não tem nada. Vai pegar o que? Vai pegar a minha televisão. E a televisão? 47 polegadas? Não. Então, mesmo que fosse, tá bom também. Meu fogão. Bom. Eles não sabem onde eu guardo meu dinheiro. Então, eu vou sair. Vamos viajar. Você não pode viajar porque eu vou avançar o andamento. Ah, entendi. Vamos apagar o andamento. Sim, entendi. Acho que vamos ficar aqui. Ah, Summer. Vamos dormir? Porque eu não sou obrigada a nada. Por que esse cara está entrando na minha casa? Tudo bom? Entrou furioso na minha casa e está aqui. O que está fazendo aqui? Aí, ele vem, pega o livro, solta o livro no meu chão. E aí, ele vai embora. E fala, eu preciso ir agora. Agradeço por passar tanto tempo comigo. Até depois. Gente, não entendi. O que será que vai acontecer na vida de Ara? Não sei. Será que a Ara vai casar? Ter 10 filhas no cachorro? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu sei que ela vai perturbar a vida de muita gente. Ou talvez ela encontre a paz no coração. E seja uma pessoa melhor. Isso. Vocês só vão saber se vocês derem vídeo aí aqui embaixo do vídeo. Porque se vocês fizerem isso, eu vejo que vocês gostaram do tipo de vídeo. Que é um vídeo que vocês não sonhem fazer. E semana que vem eu volto com outro, tá bom? A gente vai aqui embaixo. Vamos deixar 80 mil likes? Que eu sei que vocês conseguem. Já pedi 200 mil likes e vocês conseguiram. Então, 80 mil likes. É pouquinha coisa pra vocês, né? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho